A gente fala sobre as eleições 2022. O PSDB deve decidir ainda nessa semana se apoia ou não a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência. Em nosso entrevistado é o ex-senador pelo PSDB, José Aníbal, aqui de São Paulo. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui participando da programação da Jovem Pan. E pela sensação do senhor, pela experiência do senhor, o PSDB terá candidatura própria ou vai apoiar Simone Tebet, o que seria inédito, porque o PSDB, desde a redemocratização, aliás, quando o partido exatamente foi criado no fim dos anos 80, o partido sempre teve candidato à presidência. Não é, senador? Bom dia, prazer estar falando com vocês. De fato, o primeiro candidato a presidente nosso do PSDB foi o Mário Covas nas eleições de 89. Eleições que elegeram o Collor presidente. E de lá pra cá o presidente do PSDB teve candidatos próprios em todas as eleições. Ganhamos duas e em quatro delas fomos pro segundo turno. Na última, não fomos. Aí o sinal do senador José Aníbal. Lembrando que nessa semana haverá essa possibilidade de definição do candidato ou se o PSDB vai apoiar a senadora Simone Tebet, o partido que tem muita resistência. Lembrando que João Dória venceu as prévias, no entanto acabou desistindo por falta de apoio do próprio partido. E de qualquer forma fica a discussão, porque internamente, inclusive é uma ala ligada ao deputado Aécio Neves, essa ala é contrária ao PSDB apoiar a senadora Simone Tebet, que é do MDB. E uma das justificativas é justamente o baixo rendimento da senadora, por enquanto, ainda nessa fase de pré-campanha, nas pesquisas eleitorais. Então o PSDB de novo dividido depois da saída de João Dória. E agora há uma divisão do próprio partido, se apoia ou não a senadora Simone Tebet, que quer se viabilizar como nome da terceira via. Então fica essa discussão, nessa semana, então, o PSDB deve definir. Um dos nomes também cotados, inclusive, para a possibilidade de serviço da senadora Simone Tebet é o senador Tasso Gereissat. Eles comporiam essa chapa MDB-PSDB. Senador Zé Aníbal, complementando, por favor. Bom, complementando, o que eu vim dizendo é que sempre tivemos candidatos. E agora estamos aí numa conversa com outros partidos, Cidadania e MDB, para compor uma chapa. Essas conversas vêm acontecendo já há alguns meses até, e a gente espera que elas sejam concluídas essa semana, até quarta-feira. Se forem concluídas como a gente espera que sejam, o PSDB não terá candidato a presidente da República e, muito provavelmente, vai indicar o candidato a vice na chapa da senadora Simone Tebet. Senador, gerando agora os nossos comentaristas, começando pela Cristina Grêmio. Cristina. Senador, bom dia. Como o senhor vê uma ala do MDB já de forma quase explícita se aproximando do ex-presidente Lula, como se não estivesse apoiando a candidatura de Simone Tebet? Não seria um problema o PSDB se envolver já nessa disputa interna do MDB? Não, nós não estamos nos envolvendo na disputa interna do PMDB. Nós estimulamos, desde o início, eu, o senador Tasso Gereçati, junto ao presidente do PSDB, ao ex-presidente Michel Temer, desde janeiro, que eles apoiassem, sustentassem a candidatura de Simone Tebet. É uma pessoa muito qualificada, tem uma atuação muito importante no parlamento, tem boa experiência administrativa, uma boa visão de diversidade e, portanto, é uma candidata em condições de despertar esperança, despertar expectativa positiva no eleitor brasileiro. Agora, nós estávamos num processo em que a candidatura do PSDB, naquele momento, Dória, junto com a candidatura da Simone Tebet, em algum momento haveria uma decisão de convergir para um ou para outro. Com a saída do Dória, ficou a Simone e mais alguns entendimentos a serem feitos pelo PSDB com o PMDB. Especialmente no Rio Grande do Sul, onde o PMDB tem candidato, e nós também temos o ex-senador Eduardo Leite, e propusemos a eles que eles convergissem conosco na campanha, portanto não tivessem candidato. E também no estado de Pernambuco, onde a nossa candidata está disputando bem as eleições, a Raquel Lira, e onde o PMDB não tem candidato, mas apoia o PSB, portanto, que tem um outro candidato, que é o ex-presidente Lula. E mais algumas outras situações estaduais, mas essas duas principalmente. A nossa expectativa é que o PMDB possa fazer uma boa gestão dessas duas situações, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, e nós possamos, na quinta-feira agora, definir o apoiamento à Simone como um apoiamento do conjunto do PSDB, ela como candidata a presidente, e a hipótese de nós, eventualmente, indicarmos o candidato a vice. Portanto, é uma semana decisiva, e se isso acontecer, o PSDB não terá candidato a presidente. Se isso não acontecer, a tendência do PSDB é ter candidato a presidente da República. Por que nós entendemos que é possível abrir mão da candidatura? Porque há uma identidade no partido muito grande com relação à postulação da senadora Simone Tebet. Ainda que o PSDB tenha sempre lançado candidato, nas circunstâncias, o PSDB se fragilizou nos últimos anos, perdeu uma parte do seu protagonismo e, portanto, busca um entendimento que agregue forças políticas com os mesmos propósitos. É o que a gente chama do centro democrático, que, a nosso ver, tem ainda um bom espaço nessas eleições presidenciais, faltando uma candidatura que tenha uma boa sustentação para sensibilizar e criar esperança nesse eleitor do centro democrático. A pergunta agora é Ricardo Salles. Zé, bom dia. Nós vimos aqui alguns candidatos, alguns políticos do PSDB, como o Fernando Henrique, o próprio Aloysio Nunes, etc., já dizendo que, de certa forma, que a sua preferência seria por Lula, não havendo candidatura própria do PSDB. Por outro lado, nós entrevistamos aqui, na Jovem Pan, outro dia, o deputado Carlos Sampaio, dizendo que no Lula, jamais. Eu queria te perguntar, entre o Lula e o Bolsonaro, havendo esse segundo turno, quem é o seu candidato? Olha, eu, essa pergunta, ela tem sido feita a mim com muita frequência, né? Eu tenho muito empenho e muita expectativa que essa candidatura do centro democrático tenha progressão. É uma candidatura que não é para marcar a posição. É para tentar se colocar de forma muito assertiva no processo eleitoral, com expectativa de ir ao segundo turno. Ah, vamos dizer, já está muito polarizado e tal. Mas se você analisar bem, tem uma parte ainda importante que não define o voto. E tem muita gente que, diante das circunstâncias, nas últimas semanas, definiram votos para cá ou para lá, porque deixaram de ter expectativa que haja uma outra candidatura alternativa a essas. Eu vou insistir até quando der, que a gente trabalhe para construir essa candidatura do centro democrático. Ela tem boa sustentação nos estados, né? Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, São Paulo com o Garcia, no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, a nossa candidata em Pernambuco, nosso candidato na Paraíba, enfim. E o PMDB também tem os seus candidatos. Eu sei que dentro do PMDB tem algumas lideranças que são já declaradamente apoiadoras ou identificadas com a candidatura do Lula. No PSDB você citou duas lideranças, o ex-presidente Fernando Henrique e o ex-senador Aluísio Nunes, que manifestaram uma posição já de intenção de voto no Lula. Eu espero, com o avanço do centro democrático, se isso acontecer, que eles possam rever a sua posição. Política tem muito dinamismo. O Brasil vive uma situação hoje que exige muitas soluções, né? Soluções que sejam mais... Vocês mesmos estavam tratando aí do problema do Pernambuco, né? 128 mortes. No conjunto do país, nós tivemos já umas mil mortes esse ano, por áreas de risco, por incêndios, etc. Eu estive pensando outro dia, claro que é uma ideia meio ainda pouco formatada. Se o Brasil fizesse um compromisso nos próximos quatro anos de não fazer nenhuma construção nos legislativos, sejam municipais, estaduais ou federais, ampliação, construção, já são legislativos, casas muito bem, muito acolhedoras, né? São prédios muito bons, né? Se o Brasil fizesse uma mesma coisa no judiciário, que tem prédios também pra todo lado, né? E no executivo, se o Brasil resolvesse poupar aí e investir em área de risco, porque isso nos envergonha a todos, a cada um de vocês aí, a mim, essas mortes em São Paulo esse ano 30, na Bahia também, Pernambuco, enfim, vários lugares do Brasil. Isso tem que ter fim. Tem que haver uma vontade política clara. Concentra investimento público em saúde, educação, nos bombeiros, na polícia, na infraestrutura básica, mas poupa esse construcionismo, né? Você vai num país europeu, a sede dos parlamentos são no mesmo lugar faz 100 anos, 200, né? Inclusive municipais. O nosso tempo, infelizmente, é um pouquinho curto. Passo a palavra agora pra pergunta da Amanda Klein. Rapidamente, Amanda, por favor. Desculpe, Amanda. Não, imagina. Senador, bom dia. Rapidamente, então, o senhor mesmo citou que o PSDB tem se fragilizado bastante nesses últimos anos. Então, quer dizer, o partido agora vai focar nas candidaturas de Eduardo Leite, muito provavelmente no Rio Grande do Sul e Rodrigo Garcia. O ex-presidente Lula falou outro dia que o PSDB tinha acabado. Há possibilidades de um renascimento, e é por meio dessas candidaturas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que esse processo tem que se dar necessariamente? Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e outros estados, Paraíba, Mato Grosso do Sul, e mesmo começam a se abrir novos horizontes para o PSDB em termos de construção de chapas, boas chapas para as eleições proporcionais nos estados, para deputados federais e deputados estaduais. Há um movimento intenso no partido. Todos esses meses de exposição nos fizeram ver que há expectativa ainda no PSDB. O PSDB não é um partido considerado um partido apêndice, um partido de circunstância. Tem toda uma história, e olha que história que temos, desde o plano real. Então, é possível que a gente consiga, num trabalho assertivo, não um trabalho de briga, de transformar adversário e inimigo, mas um trabalho de pacificação e convergência. O Brasil precisa de paz para enfrentar esses enormes desafios que nós temos. E o PSDB pode ser portador dessa mensagem. E por isso mesmo, a nossa expectativa é de que o partido, não digo renascer das cinzas como o Fênix, mas ter uma revitalização e um posicionamento no próximo mandato presidencial e tal, mais assertivo e menos deletério como teve neste mandato. O partido perdeu muita identidade na sua ação parlamentar e também na sua atuação de um modo geral como um partido presente pelo Brasil afora. É preciso revitalizar. Se não revitalizar agora, aí eu temo pelo futuro do PSDB. Rapidamente, senador, depois da desistência de Dória e um certo afastamento, o partido está menos dividido? Dória estava sendo um problema em questão nessa escolha deste ano à presidência? E em entrevista recente, Aécio Neves disse que Itasso Gereissati ou Eduardo Leite ainda podem ser cabeça de chapa. O senhor acredita nessa possibilidade? E tem espaço ainda para o Dória no PSDB, quem sabe para vice à presidência? Olha, Adriana, boa a sua pergunta. De fato, tanto o Eduardo Leite como o Tasso são uma alternativa para a presidência da República. Mas, como eu disse, nós estamos empenhados em construir essa convergência com o PMDB e com a senadora Simone Tebbi de candidato a presidente, desde que se administrem essas situações estaduais. De outro lado, a posição do Dória, ele acaba de voltar de uma pequena viagem e disse que vai dar alguma declaração. Eu imagino que quem tinha a pretensão, como ele tinha, de ser candidato a presidência da República, agora vai encontrar não um caminho de ser vice, como ele mesmo lá atrás tinha dito, que disputava a indicação para presidente, não para vice. O mais natural é que, não sei se ele vai participar desse processo eleitoral como candidato ou vai participar como liderança política, que poderá ajudar o partido. Perfeito. Conversamos com o senador Zé Aníbal. Mais uma vez, senador, obrigado pela atenção e pela gentileza. Até a próxima. Boa semana. Muito obrigado. Boa semana a vocês todos. Obrigada.